Olá pessoal, aqui é Pedro Júnior, terapeuta naturopata aqui do canal Indústria da Saúde Brasil e Nutrição, Alimentos e Cia. E nós vamos aqui para mais um vídeo. Hoje, nesse vídeo, eu quero falar sobre o Bitter Mellon. Você conhece o Bitter Mellon? Ou seja, a Momórdica Charântia, conhecido popularmente, principalmente aqui em Minas Gerais, como Cipó de São Caetano ou, na verdade, Melão de São Caetano. Você já ouviu falar sobre o Melão de São Caetano? Uma das principais utilizações do Melão de São Caetano é como hipoglicimiante, ou seja, ele é bom para tratar o diabetes, principalmente do tipo 2. Mas testes que foram feitos em animais mostrou uma eficácia muito bacana, uma eficácia muito grande em reduzir a glicemia do sangue. E não somente a glicemia, mas também a hipercolesterolemia, ou seja, o colesterol alto, tá? Você pode usar ele como cápsulas em pó, você pode usar a tintura etanólica, a tintura de etanol, de álcool, ou você pode usar até mesmo a tintura em água. A parte que é mais usada é o melãozinho mesmo, o fruto aí do Cipó de São Caetano, tá? O melão de São Caetano, Bitter Mellon, em inglês. Alguns estudos mostram também que ele tem um poder muito eficaz na questão de alguns parasitas no nosso corpo. Mas a nossa questão aqui hoje é justamente falar sobre o diabetes, principalmente o diabetes tipo 2, e ele trabalhando na questão de baixar a glicemia. E depois de falar sobre o poder hipoglicemiante aí do Bitter Mellon, o melão de São Caetano, eu quero dizer pra vocês que eu tenho novidades. A Escola Indústria da Saúde Brasil está agora com o seu próprio curso de Naturopatia em nível de extensão acadêmica. Você que se interessa por ser um naturopatia, estudar naturopatia, você é então aí o nosso convidado pra fazer parte da Escola de Naturopatia, Indústria da Saúde Brasil e do curso de Naturopatia em nível de extensão acadêmica. Esse curso é totalmente online. Você vai fazer aí no conforto da sua casa, usando o seu tablet, usando o seu smartphone, ou quem sabe aí o seu próprio computador. E uma outra novidade é que eu, Pedro Júnior, terapeuta, eu estarei lecionando algumas matérias no curso de Naturopatia. Eu não sei ainda qual matéria será lecionada por mim, mas eu vou fazer parte aí da Equipe Indústria da Saúde Brasil, tá? Eu não sou o dono, o proprietário da Escola Indústria da Saúde Brasil, mas eu vou fazer parte também como um dos professores contratados pela Escola Indústria da Saúde Brasil. Então, você que quer se tornar um profissional na área da saúde natural, é só você aí contactar o telefone que tá aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. E outro detalhe, se você se matricular, você não vai pagar a taxa de inscrição, aproveite que nós temos vagas limitadas pra essa primeira turma, que vai começar agora no ano 2020, que tá entrando já, né? Já estamos adentrando 2020 e a gente vai começar uma turma agora no final de janeiro, e você vai fazer parte dessa turma da Escola Indústria da Saúde Brasil. São poucas as vagas, então não perca essa oportunidade de começar o ano com o pé direito e se tornar um profissional na área da saúde natural.